Bom dia, gente. Hoje é dia 31 de maio, estamos aqui. Meu Deus, que soro. E vai toda essa bagunça. Bom, vamos lá então. Gente, ontem eu fui no Olímpico, um clube que tem aqui, ajudar uma amiga minha no evento. E eu tô, tipo assim, simplesmente morta. Foi um evento de dia das mães, porque essa amiga minha é profissional de educação física, como eu. E eles fazem, tipo, um aulão lá, tal, e teve que arrumar várias coisas e tal, e eu ajudei. Então, tô super cansada. Por isso que eu tô com essa mão e não paro de abrir a boca. Bom, vamos lá então. Vamos às atualizações. Hoje é véspera da mudança e hoje é o dia de, tipo assim, guardar tudo. Agora acabou a apareçada. Agora vamos guardar mesmo as coisas. Acabaram-se as caixas. E eu tenho algumas coisas pra encaixotar ainda. Então, eu levantei agora, 10h30. Tô fazendo almoço. Vou almoçar daqui, eu vou pro mercado. Ai, que soro. Pegar caixa. Eu tenho que pegar caixa, tenho que ir na lotérica. Encontrar uma moça pra vender uma pasta pra ela. Gente, eu anunciei várias coisinhas nesses sites, sites não, nesses grupos do Facebook. E eu tô fazendo maior graninha, assim, ó. Eu vendi uma bolsa vermelha minha que, tipo, eu usei uma vez. Quando eu fui no Sertango, lá em Buenos Aires. Eu não sei porque eu comprei aquela bolsa, porque ela é linda. Mas tem nada a ver comigo. Vendi por R$45. Ontem eu vendi uma bolsa por R$30. Antes de ontem eu vendi uma torradeira por R$20. Hoje eu vou entregar uma pasta de couro por R$60. Eu tô vendendo três pulseiras de prata de baile. Aí eu tô vendendo uma de R$80, uma de R$100 e outra de R$150. A de R$100 eu vou levar pra moça, acho que na quinta-feira, vamos ver. Enfim, nada, nada, vamos colocar. R$40 mais R$30, R$75. Mais R$20, R$95, né? Vendi três até agora. R$95. Se eu vender mais essa de R$60, vai dar R$155, né? É. Aí, gente, já ajuda na mudança. Tipo, uma coisa ou outra que tem que comprar já ajuda. Então fica a dica aí. Tipo assim, eu tô vendendo super barato pra, tipo, vender. É melhor do que eu jogar no lixo, sabe? E aí eu faço uma graninha que eu estou, tipo, super precisada. Então é isso, gente. Vou levando vocês os movimentos aí que eu vou fazendo durante o dia, tá bom? Já tô começando aquela fase de colocar as coisas que a gente meio que usa mesmo na nécessaire. Aqui tem alguns perfumes meus. É meio do Leandro, do Leandro. Gente, esse sabonete hidratante aqui que a Suênia me deu. Ai, gente, eu nunca tive coragem de usar. Beijo, Su. Lindo demais. Mas eu acho que agora, talvez, lá no outro apartamento eu consiga. Porque eu acho que eu vou deixar num lugar estratégico. Vamos ver. Mas pelo menos no meio do ano que vem, com certeza, que dá pra deixar ele no lavabo. Porque aqui não cabe. Não cabe com as coisas que eu tenho. Eu queria deixar ele, tipo assim, exposto, sabe? Mas, gente, dá muita dó. Muita dó. Porque é muito lindo. Sério. Gente, tô filmando o celular. Porque eu esqueci minha câmera em casa. E eu não queria deixar de vlogar pra vocês hoje as coisas, assim, da agora da tarde. Não vou fazer tanta coisa na rua. Mas eu não queria perder essas partes, sabe? Acabei de passar numa metalúrgica aqui agora. Porque eu vou fazer uma mesa... Se eu lembrar, né? Se eu achar a foto, eu coloco aqui no vídeo pra vocês. Eu vou fazer uma mesa pro meu escritório. Que eu vou montar um escritório num quarto. Já nesse alugado. Então, eu tô orçando tudo. Eu tinha visto os cavaletes numa... Eu vou fazer com cavalete, sabe? Eu tinha visto os cavaletes na Tokstok. Só que cada cavalete lá, comprando pela internet, era R$98,00 cada. Mais R$100,00 de entrega. Aí tem Londrina, Tokstok. Meu pai vai pra lá de 15, 15 dias. Porque a família da mulher dele é de lá. Então, daí eu ia pedir pra ele trazer qualquer coisa. Aí, comprando lá, R$88,00. Só que, eu acabei de fazer um orçamento com esse cara agora. Ele me passou R$150,00 as duas. Então, vai sair R$75,00 cada uma. Vai compensar eu mandar fazer. Só que daí eu tenho que pintar com tinta epóxi. Que ele falou que acho que uns R$25,00 ali mais pra frente. Vou dar uma passada lá pra ver. E, acabei de receber um atos aí do rapaz da pirâmide lá. Que é onde eu faço meus móveis. Gente, eu vou deixar os contatos deles aqui. Eu só faço coisas de madeira com eles lá. Porque eles são perfeitos. E, eu vou ver também. Eu liguei pro Metalurge que tá mexendo lá no prédio. Fazendo uns corrimões lá no prédio. E eu pedi pra ele, cara, faz uma pressão de parceiro lá pra mim. Vamos ver se ele não cobra mais barato. Porque, assim, aí eu vou ter que pegar mais uns R$25,00 pra pintar com a tal da tinta epóxi, né? Então, ficaria R$175,00. As duas. Fica mais barato é fazer aqui mesmo. Eu achei que não. Mas, vai ficar mais barato. Vamos vendo, então, gente. Agora eu vou ver se eu passo lá naquela... Passo não, gente. Vou dar uma volta pra ir lá, né? Nesse negócio só pra ver sobre a pintura. Acho que eu não vou ver, não. Vou esperar. Vou esperar quanto que o cara vai me passar o orçamento. Vou subir agora aqui atrás de caixa, gente. Aqui nesses mercados. E eu tenho que ir na lotérica, no banco e... Buscar meu remédio miopático. Meu, eu tô muito podre. Ih, o que mais? Eu preciso de exposição, gente. Eu não vou tomar coca hoje pra não ficar muito ansiosa. Mas amanhã eu vou ter que tomar coca. E acho que só, gente. Mas eu vou levando vocês, tá? Nossa, pera. Parece que eu tô no antitrator. Gente, não foi muito bem sucedida... Gente, fica muito clara a filmagem, né? Que o celular, desculpa. Não foi muito bem sucedida a minha batalha de caixa aqui no Mofato. Não tinha caixas muito grandes. Apesar que eu preciso de uma grande pra eu poder colocar panela. Porque, tipo, só a panela de pressão, ela já é alta, sabe? Mas vou levando. Que ideia. Nem que eu fizer um negócio amassado de papelão ali, sei lá. Agora eu vou seguir lá pra cidade de canção e vou pra lotérica. Tá bem chuva, gente. Vai cair um garéu de água. Espero que eu já esteja em casa. Pra não atrasar todas as minhas coisas aqui agora. Gente, acabei de chegar em casa. E... Três e meia. Eu vou dormir. Gente, que despropósito esse sono agora. Eu não tô entendendo. Mas, cara, eu vou ter que tirar uma soneca. Eu não sei. Me deu uma leseira muito desgramenta mesmo. Eu vou tomar uma água e dar uma dormidinha pelo menos de uma hora. E depois eu começo a mexer em mais coisa. Tô podre, podre. Esqueci de uma coisa. Ligar lá na Vivo. Pra transferir minha internet e telefone, gente. Eu vou ficar sem internet por um tempo, eu acho. Sem o Wi-Fi, né? Só com 3G. Mas acho que não vai ser muito tempo, não. Vamos ver quanto tempo que vai demorar pra instalar lá. Porque amanhã... Eu não vou estar dormindo lá ainda. Eu vou dormir sexta-feira já. Vamos ver. Gente, tô indo buscar o Leandro. Eu vou comprar fita. É... Eu não me toquei disso. Mas vai precisar de mais fita. Já acabei não comprando. Daí... Gente, o que é isso? Nossa, tem um papel no meu pé aqui. Peraí. Põe. Então, né? A gente vai comprar fita adesiva, porque senão vai faltar pra fechar as caixas. E vamos seguir com o nosso vlog de desmontando a casinha. Ferramenta. Ó a situação, gente, da minha casa. O Leandro procurando ferramenta. E eu vou fazer o macarrão a carbonara aqui pra gente comer. E eu vou fazer o macarrão. E eu vou fazer o macarrão. E eu vou fazer o macarrão. E eu vou fazer o macarrão.